Hello everyone, it's me again, Alex. Tá tudo bem com vocês? Gente, hoje eu já fui super corrido, muitos atendimentos, muitas dúvidas, mas eu não podia deixar de passar aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Teve uma dúvida hoje em que o aluno escreveu assim, teacher, eu estou com dúvida porque a frase é, I have to go to the shopping mall. Por que que eu tenho que dizer the shopping mall e não a shopping mall? Tipo, I have to go to a shopping mall. E aí eu expliquei pra ele, as duas formas são corretas. Eu posso dizer I have to go to the shopping mall ou I have to go to a shopping mall. Quando eu digo a shopping mall, eu tô me referindo a qualquer shopping center, gente. Não tem um específico. Agora, quando eu falo to the shopping mall, possivelmente a pessoa com quem eu estou falando, ela já até sabe de qual eu estou me referindo. Por exemplo, aqui no meu bairro, né, gente? Se você falar, I have to go to the shopping mall, todo mundo já até sabe onde eu vou. Porque eu não moro num bairro chique igual vocês, que tem vários shopping mall, né? Legal isso, né? Ah, shopping mall é o mesmo que shopping center. Em inglês a gente não diz apenas shopping. Ah, I have to go to the shopping. Não. I have to go to the shopping mall, ok? Ó, é mais uma dica aí. Gente, continuem compartilhando os vídeos, continuem curtindo e mandem as suas perguntas, ok? Bye bye! Tchau, tchau!